E já temos um paredão formado né pessoal, aí a cara da Alane né, ao ver que a Bia foi direto para o paredão, pois o Matheus imunizou ela, Raquel foi lá, ela que tinha o poder, tirou o poder, mas também acabou caindo no paredão né. Davi se safou né, na prova bate e volta, e aí então ficou Bia, Alana e Raquel, inclusive a Bia lá e a Alane fizeram uma oração antes da prova bate e volta, mas e aí minha gente, quem que você vai tirar fora deste paredão? Quem que você vai fazer voltar para casa? Bem próximo já da final né minha gente, estão em 12 participantes, saindo um agora ficará 11, mas a gente quer saber aí né, como que você vai deixar? Quem que você vai deixar ficar aí? Quem que você quer que saia? Nós conte aí nos comentários né, aí então essa foto que vocês estão vendo foi a hora que os meninos decidiram que iam colocar a Raquel no paredão, e então nós conte aí, se você não é inscrito eu já convido, se inscreva, ative as notificações.